A série mais importante do universo Marvel de todos os tempos está prestes a chegar e de acordo com o grande portal Omelette, Agatha desde sempre é uma das melhores séries da Marvel. É mentira! E isso não é só a opinião deles, do portal não, dizem as primeiras impressões, ok? É meio que uma visão geral aí, agentes misteriosos, a internet como um todo, esse é o tipo de série que quando estreia tem muita chance de aparecer com 100% no Rotten Tomatoes porque é a cara da crítica. Hoje eu trouxe pra vocês aqui algumas entrevistinhas, ok? Momentos de realmente constrangimento total, informações importantes e a questão que eu acredito que seja a mais pertinente e é a que está sendo respondida na gringa neste momento. Será que Agatha desde sempre é a série mais gay da Marvel de todos os tempos? Olha o que esse canto chegou falando agora! Mano, 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 me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo gig e estou aqui com o meu gayzinho de barro. Fala, galera, beleza? O que quem fala? Não, é a Agatha de Barros, tudo bem com vocês? Isso aí é foda. Tudo maravilhoso, deixa eu falar. Ó, tamo bem na véspera, tá? A série chega amanhã e conforme você pode ver nessa tabelinha que tá na sua tela agora, ela chega com dois episódios. Então, no dia 18 de setembro, que é amanhã, nós temos a estreia dupla. Vocês devem receber vídeo desses conteúdos aqui nesse canal, no máximo na quinta, sexta. Eu vou fazer de tudo pra entregar isso bem rapidinho, mas é que tem muitos conteúdos aí no caminho. Essa semana ainda tem Pinguim, ainda tem o próprio Senhor dos Lacro-Aneis, que eu não posso furar. Entre tantos outros filmes que eu andei assistindo, tô com os roteirinhos prontos aqui, mas não tô conseguindo gravar. Você assistiu feios cena a cena hoje pela manhã? Espero que você tenha visto. Pela manhã não, pela tarde. Desculpa, Duda. Vai ficar tudo bem. Mas conforme você pode ver, ainda voltando agora na tabelinha, a gente vai receber dois episódios dessa belezinha e depois o Disney Plus vai enfiando um episódio por semana até o seu gran finale no dia 30 de outubro com mais dois episódios. Então, dobradinha na estreia, dobradinha no final. Poxa vida, tenho certeza de que vai ser uma série incrível. Mentira. Provavelmente o pior produto que já foi disponibilizado no catálogo da Disney Plus. Tô torcendo muito pra que os episódios tenham ali em torno de 20 minutos pro sofrimento não ser tão grande. E se possível, fazer um cena a cena pra vocês. Não tô garantindo, tá? Mas é que realmente tem dado certo e a chance de realizar isso é muito boa também. Você gostaria de um cena a cena de Agatha desde sempre? Bota nos comentários, porque agora a gente vai dar uma olhada nas entrevistas aí e na pergunta que não quer calar. Então tava rolando uma pré-estreia, uma espécie de tapete vermelho. No caso da Agatha, seria um tapete roxo, eu sei. Desse portal aqui, a cobertura é deles, da Variety, que a gente sabe que é um portal extremamente cheiroso e até aí tudo bem. Mas esse repórter aqui, especificamente, ele decidiu por sua conta bater nessa tecla de perguntar pra três pessoas do elenco. Não sei se teve mais, mas eu tô com três vídeos aqui no gatilho. Se essa era ou não era a série mais gay da Marvel de todos os tempos. E é interessante ver a resposta dessas pessoas, né? Que foram submetidas a essa pergunta. Eu tava assistindo um vídeo do Nerdronic, que é basicamente cabeça da Liga Nerdola gringa. E ele estava dizendo que a postura desse repórter aqui é meio que uma resposta da mídia cheirosa americana ao cancelamento do The Acolyte. Olha que engraçado, porque eles ficaram muito revoltados, eles meia dúzia, né? Que aconteceu aquela coisa com o The Acolyte, teve aquela entrevista, aquele vídeo da Amandla falando da toxicidade e tal. E a imprensa ficou raivosa com relação a isso. Então, como pra eles eles tinham The Acolyte como a série mais gay da Marvel, né? No caso ali da Disney, Star Wars até o momento. Eles estão querendo pegar agora essa fama e jogar pra cima do filme da Agatha. Pro filme não, pra série da Agatha. E o pior é que tá colando. Olha a postura das atrizes. Essa aqui, por exemplo, é a Katherine Hahn, que até onde eu sei é a protagonista. E ela foi perguntada a respeito, né? Se esse é o projeto mais gay da Marvel de todos os tempos. E olha a resposta dela. Vem aqui comigo, se liga. It's been described as the gayest. Olha lá. It's been described. Eles é que têm descrito como o projeto mais gay da Marvel, mas ele tá passando pra ela como se essa fosse a visão do público. A primeira coisa que ela falou, Eu adoro essa ideia. Eu gosto. O que é o mais emocionante sobre ela é que isso não é exatamente o que é sobre. É tão normalizado. Mas, sim, eu definitivamente acho que é. Então, ela explica ali em termos que não é exatamente sobre isso, mas como é normalizado, acaba sendo exatamente sobre isso. Não entendi muito bem essa resposta, mas meio que ela gostou da pergunta e foi no barulho do entrevistador. Portanto, sim, a protagonista confirma que pode muito bem ser o projeto mais gay da Marvel Disney até agora. Uma outra que respondeu também foi essa moça aqui, que eu não faço ideia de qual personagem ela interpreta, mas é uma das bruxinhas lá. O nome dela é Aubrey Plaza, né? Acho que ela é a mais bonita da mulherada aqui, porque é uma mulherada de meia idade, não tão bonita assim, mas essa daqui tá bem bonita. E o cara fez exatamente a mesma pergunta pra ela. Olha a reação dela. Você entende o que ela quer dizer? Ponto de exclamação, B-Way. O cara pergunta pra ela, você acha que é o projeto mais gay da Marvel até hoje? Ela responde assim, melhor que seja, meu bem. Eu assinei pra isso. É pra isso que eu assinei, olha, então eu espero mesmo que seja, e eu acho que é. Basicamente a resposta da segunda atriz. Da segunda atriz. Eu tava pensando na terceira e falei três. Desculpa. E aí indo pra terceira, que talvez seja a mais longa das respostas, o nome dela é Sashir Zamata. E a pergunta é a mesma, tá? E ela responde com um pouco mais de detalhe. Veja bem o que essa moça aqui fala. Ela se diverte. Mas vem cá, convenhamos, tá tudo aqui num tom de humor, né? O cara poderia estar brincando. Dada a atmosfera da coisa, e as imagens que a gente já viu, né? Os fragmentos que a gente já teve acesso, essa é a realidade desse produto, ok? Sigamos. Ever done. Agree? I would agree with that, yeah. Eu concordaria com isso, por quê? Você verá, você verá. Ela deu um mistério. Eu acho que bruxas são inerentemente queer, né? Então, como se isso fizesse parte da essência das bruxas. Eu não sei qual é o lance de queer com bruxa. Parece que tá na moda agora, porque isso já aconteceu em Aco Light, certo? Um casal de bruxas que era lésbica e tal, parece que existe um movimento aí, né? De redefinição das bruxas enquanto folclore ou elemento cultural queer. Não sei, tá rolando essa parada aí. Ainda não entendi o plano. A gente é colocada de lado por muitas, né? Por muitos motivos. Eu acho que o show traz muitas representações de diferentes tipos de pessoa. Traz muitas representações de diferentes tipos de mulheres de meia-idade. Que foi isso que a gente viu até agora. Mas tudo bem. A gente pode usar o poder interior daquela papagada, né? Vá adiante e seja incrível. Seja a melhor versão de você mesmo. Me lembrei até, de certa forma, do feios que a gente assistiu hoje de manhã. E só pra gente botar mais um detalhe aqui muito importante, eu vou passar pra vocês um fragmento que foi publicado num vídeo dos nossos irmãos do Heróis e Mais lá no canal da Liga Nerdola que vai ao encontro do que as atrizes estão dizendo. Porque assim, ah, se é só um papo das atrizes, poxa, pode ser que não seja exatamente isso. Pode ser que o showrunner esteja com a cabeça em outro lugar. Então vem ver o que a showrunner pensa. Ó, esse fragmento que eu vou dar play agora tem a voz do meu irmão Elvis Ventura. E esse vídeo, a íntegra dele, tá publicada lá no canal da Liga Nerdola. Você já tá inscrito no canal da Liga? A gente tem um espaço da Liga mesmo onde todos os criadores de conteúdo postam materiais. A gente, inclusive, tem bons vídeos por lá também. Esse foi postado ontem pelo meu irmão Elvis. Dá uma olhada no que ele falou a respeito da showrunner. Desculpa. Que pelo que eu entendi, se chama Jack alguma coisa. O Elvis vai falar. Abri aspas para Jack Schaefer. Fui encarregada da responsável... Jack Schaefer! Palavras dela. ...sabilidade de definir bruxas no MCU. E comecei a conjurar personagens que são multidimensionais, parecem reais, mas também teatrais e carismáticas. Há uma enorme sobreposição entre a história e a perseguição de bruxas e da comunidade LGBTQ. Assim como há muita intersecção entre a comunidade queer e o gênero de terror. Então, foi muito natural que houvesse representação queer na série. Tentou explicar a autora que também cuida da produção. Vocês estão vendo aí? Tudo na... Vocês estão vendo aí? Vocês entenderam aonde vocês estão pisando? Vocês precisam ter noção apenas por uma questão de constatar o produto, de observar a realidade. Assistam a íntegra desse vídeo no canal da Liga Nerdola. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas, continuando as nossas observações, é isso. É aqui que você se encontra. Amanhã essa série começa e você precisa saber que você está em território fundamentalmente... Fundamentalmente lacrado. Ok? É apenas uma questão de saber onde você está pisando para que você não tenha nenhum tipo de surpresa esquisita ou colorida. trata-se do produto mais gay da Marvel de todos os tempos. Isso foi confirmado pelas atrizes e também pela showrunner. A gente vai cobrir essa alegria, esta Priscila no deserto de perto e eu vou te trazer as informações aqui da forma mais divertida e respeitosa possível. Por que não? Ser um produto gay não impede de ser um produto bom. Agora, você dizer pra mim que é a série mais gay da Marvel de todos os tempos não deixa de ser engraçado. porque no fundo, no fundo, eu só consigo parar pra pensar em uma coisa e qual das séries que a Marvel já fez foi a mais hétero. Mas talvez essa não seja uma observação pertinente, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa a sua curtida, me fala o que você está achando de mais esta patifaria de Marvel Disney e por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu não gostaria de te deixar num clima tão queer antes de partir, né? É, não sei. Você sentiu que o clima está muito queer também? Tá muito gay esse vídeo. Com todo respeito, né? Quanto mais gay, melhor. Mas só pra gente sair assim, tentando resgatar um pouquinho de testosterona que ainda nos resta após os 40 anos, eu vou te passar um vídeo e a Maria Eduarda vai colocar uma música muito bacana pra gente observar a Mônica Bellucci durante quase 33 anos, 34 anos. Presta atenção na evolução dessa senhora. ontem eu fui ao cinema e assisti Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E você não precisa acreditar, mas a cena da Mônica Bellucci se montando já vale o ingresso do cinema. Então se você ainda não assistiu ao filme, assista. E claro, se possível, assista no cinema. Eu tive a ótima ideia, foi a melhor ideia que eu tive ali na minha folga, de assistir o antigo, sair de casa e ir ao cinema assistir ao novo. E foi fantástico, cara. Foi uma experiência muito, muito bacana com toda a família. E a Mônica Bellucci é essa cidadã aí que você tá vendo que é realmente de uma beleza singular, né? É uma senhora de quase 60 anos e que permanece aí basicamente muito bonita e chega de falar porque senão também a minha mulher começa a ficar brava porque tem certos comentários que não tem necessidade da gente fazer. Certo, Barroso? Você concorda com isso? A questão de respeito, né amiga? Eu concordo em respeito a você e a sua senhora, mas no meu caso eu assim, né? Fica quieto. Você sente um pouco de testosterona resgatada? Mais do que nunca ultimamente, assim. Mas que bom. Então agora que você também talvez já esteja um pouco mais equilibrado porque claro, tem que ter as duas coisas, né? Um pouco pra lá de queerness, um pouco pra cá de testosterona. Agatha começa amanhã, Pinguim começa amanhã. Essa semana ainda tem Transformers o início. Devo fazer vídeo também. O que mais que tem? Senhor dos Anéis. Putz, tem muita coisa. Tem vídeo atrasado. Eu conto com vocês também por aqui, tá bom? Barros, obrigado por mais um. Tamo junto e até o próximo. Se você curtiu e deixou um comentário, por favor, vem estudar inglês conosco. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.